E aí pessoal, novamente aqui com aquela dica de jogo grátis na loja da Epic Games e a Epic tá com essa promoção onde ela dá um jogo por dia já estamos no 14º dia e o jogo de amanhã, provavelmente olha essa patinha de dinossauro aqui é o Jurassic World Evolution que vai tá grátis a partir de amanhã provavelmente aí a partir da 1 da tarde e hoje o jogo que já tinha sido antecipado pela lista vazada é o Church Light 2 esse jogo inclusive já foi dado anteriormente lá pelos idos de julho desse ano mesmo e ele vai tá grátis aí até o dia 31, que é amanhã, a 1 da tarde dá uma checada no jogo, dá um play aqui bem bonito o jogo, né? ação pra caramba vamos dar uma olhada aqui nas informações básicas do jogo Church Light 2 é repleto de níveis aleatórios, inimigos e saques de níveis loot capturando todo o clima, empolgação do original Church Light 2 expande o mundo e adiciona os recursos que os jogadores mais querem incluindo multijogador online e LAN então é multijogador também e custaria normalmente aí R$ 34,99 pra quem não pegou, eu já peguei adiciona a sua biblioteca e guarde-o pra sempre esse jogo funciona tanto no Windows quanto no Mac acho que foi lançado esse ano e as tags aí são ação, cooperativo e RPG tem várias características aí e vamos ver o mínimo pra rodar o jogo vamos lá, pra Windows, o mínimo é Windows XP, SP3, Vista ou Windows 7 processador aí é um x86 compatível de 1.4 GHz ou mais rápido vai precisar aí de 1 GB de memória RAM pra rodar esse jogo e vamos checar aqui as línguas ele tá com um áudio em inglês, japonês e chinês simplificado e texto nada de português bom pessoal, então é esperar por amanhã aí amanhã temos aí o Jurassic World Evolution tem as patinhas de dinossauro aqui já tá bem tranquilo talvez a gente descobre sem sem precisar da lista vazada que eu acho que seria o grande barato aí mas não tem problema a gente vai pegar o jogo do mesmo jeito Jurassic World Evolution eu acho que eu não tenho ainda e eu devo ter achado o Xbox alguma coisa esse jogo aqui eu acho que é Jurassic World Evolution perdão Jurassic World Evolution e é isso aí se gostou deixa um like se inscreva no canal muito obrigado falou